Sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Facebook e demais redes sociais. Me chamo Antônio Rodrigues e faço parte do Clube de Tiro do Agreste e hoje nós viemos falar uma coisa que é muito importante, tanto para quem tem porte de arma, quanto para nós que somos caques, que podemos transportar a arma municiada do local de guarda até o local de treinamento, que é o Clube de Tiro, que é detalhes sobre o porte velado e sobre o saque velado, porque portar de uma forma velada é muito fácil, mas eu vou ter prática suficiente para sacar, eu vou ter o coldre, que é uma ferramenta extremamente necessária para poder facilitar o meu saque rápido. Para isso, hoje eu estou utilizando aqui minha pistola PT-938, como vocês podem ver, ela está desmuniciada, estou utilizando o carregador dela com uma munição de manejo, para que a gente possa realizar todos os treinamentos sem danificar de nenhum tipo a arma. E vou apresentar duas maneiras, duas formas de realizar o saque, com dois tipos de coldre diferentes. É este coldre que é de tecido, é um coldre simples de tecido que a gente acha em diversos lugares e um coldre que eu chamo de coldre especial, que é o coldre de kydex, que nós aqui do Clube de Tiro do Agreste também fazemos. Então, este coldre de kydex, eu também vou apresentar saques utilizando ele, utilizando os dois tipos de coldre. Quais são os prós e os contras deles? Eles, antes de mostrar a vocês, eu quero mostrar, antes de mostrar a vocês o saque propriamente dito, eu vou mostrar a vocês ele coldreado, a pistola coldreada, aqui fora, na minha mão mesmo. vejam, esta, a pistola coldreada, e ele puxa. A mesma coisa no coldre de kydex, só que o coldre de kydex ele trava, apesar de ter um saque fácil, ele trava, ele não deixa a arma cair. É uma grande vantagem deste coldre. Mas, para que vocês entendam melhor quais são os prós e os contras. Qual é o pró desse coldre de tecido, desse coldre que nós vendemos aqui também alguns semelhantes? Esse coldre, ele tem um saque fácil, não tão fácil quanto o kydex, porém ele esconde bem, como a gente pode ver, ele e o volume dele é quase nada, é um tecido. Os contras dele, quando ele está junto ao corpo, ele engancha mais, é mais fácil a gente enganchar este coldre do que enganchar um coldre de kydex. já o coldre de kydex tem a facilidade de além de ter o saque facilitadamente rápido, ele, o volume que ele possivelmente gera, ele é anulado por esse afastador. Esse afastador, daqui a pouco vocês vão ver eu utilizando eles e vocês vão perceber quais são, o que é isso que eu estou falando. A gente vai ver ele no corpo e vai ver que ele fica extremamente velado. Antes, para a gente não continuar falando, falando e sem mostrar, vamos começar então a mostrar a vocês como ele fica junto ao corpo. agora, vamos mostrar eles em uso, eu agora estou com aquele coldre de tecido, como vocês podem ver, ele está bem escondido, a gente só vê uma pontinha realmente aqui da arma. O saque dele, como eu tinha falado dos prós e dos contras, ele deve ser feito, inicialmente mostrando a vocês como deve ser feito o saque. eu tenho que levantar com a minha mão esquerda a minha camisa para poder pegar a arma, certo? retornando eu estou aqui, eu levanto minha camisa com a mão esquerda, entro com o meu polegar e puxo. então, assim eu vou ter o meu saque. Vamos fazer isso de uma maneira rápida para que a gente possa ver. Olha aqui um dos problemas do coldre de tecido, ele é de difícil recolocação da arma. Vamos fazer o saque agora mais rápido para que a gente possa ver como é que o coldre se comporta. Veja, o coldre ele veio junto da arma. Por que? Porque essa parte do tecido, essa parte do tecido, embora seja o coldre específico dessa arma, ele prende. E isso já causaria um grande problema. Recolocando o coldre novamente, prendendo aqui, novamente. Outro fator importante é um cinto. Cintos táticos são extremamente importantes quando a gente estiver portando uma arma. Como você pode ver, a fivela está por cima do cinto. Então, novamente realizando o saque, eu puxo. Quando vou realizar, se eu não tomar cuidado, o coldre vem junto. Então, vocês podem ver que apesar de ser um coldre que dá um conforto bom, que esconde bem, não é um coldre próprio, não é um coldre bom para que a gente faça o saque rápido. Lentamente, eu consigo. Mas se eu fizer rápido, eu posso ter algum problema. Como vocês podem ver, ele já começou a sair. Ele já começou a sair simplesmente em um saque. Agora, nós vamos ver o próximo coldre, que é o coldre de Kydex. Agora, o coldre que eu estou é o coldre de Kydex. A gente pode ver, não mostra nada. Porque ele tem aquela pecinha que eu falei, que é o afastador. Como vocês podem ver, ele afasta realmente um pouco a roupa, a calça. E ele fica bem preso. A gente pode ver aqui. Como a gente pode ver, o coldre está aqui. Então, agora, como eu fiz anteriormente, eu vou mostrar a vocês como é o saque utilizando esse coldre. Eu levanto a blusa, puxo e saco. Como vocês podem ver, o coldre nem saiu do lugar. O coldre nem saiu do lugar. Porque ele é próprio para isso. Ele é próprio para esse tipo de saque. Realizando agora de uma forma rápida. Da mesma jeito que no outro coldre, ele saiu. A gente viu que eu fiz um saque extremamente rápido. E o coldre continua lá. Do mesmo jeito. Novamente. Estou sacando rápido. E o coldre nem sai do lugar. O máximo é ficar um pouco de lado. Mas que isso é o padrão de todas as coisas acontecerem. Mostrando agora melhor a vocês. Como ele aqui junto ao corpo. O afastador afasta um pouco o cinto. Enquanto o coldre está aqui. Lembrando que tudo isso eu estou executando com munição de manejo. Para que não haja nenhum tipo de risco a gente correndo. A arma está aqui. Coldreada. Mais uma vez. Realizarei o saque. Como o coldre me permite. Eu vou realizar o saque dessa vez. Apenas com uma mão. Para que a gente possa. Às vezes nós não temos as duas mãos disponíveis. Em uma situação de perigo. Qual é a principal técnica? Tanto com duas mãos quanto com uma. Polegar. Polegar eu tenho que estar sempre por dentro. Na hora que eu estou com o polegar por dentro. Quando eu puxo. Já fica mais fácil eu encaixar a minha empunhadura. Novamente. Polegar. Puxo. Tudo fica bem mais fácil. Desta maneira. Essa foi a técnica do polegar que eu tive que mostrar a vocês. E agora eu realizarei o saque com uma mão. Sem realizar essa levantada. Se eu estou com algum problema. Basta eu ir aqui. Polegar. Se eu coloquei o meu polegar. A roupa não engancha. Eu já posso realizar o meu saque. Novamente mostrando a vocês. Estou de gandola. Estou com a camisa. Gandola e camisa. Basta por baixo. Coloquei o meu polegar. Coloquei o meu polegar. Saquei. Não prendeu nem na gandola. Nem na camisa. Pois são técnicas que nós precisamos aprender mais sobre ela. Agora. Vamos mostrar alguns saques em algumas posições mais curiosas. Agora. Mais um tipo de saque que o coldre me proporciona. São saques em posições estranhas. Agora. Como vocês podem ver. Eu estou ajoelhado. E vou mostrar a vocês que o saque. Mesmo ajoelhado. Com uma ou com duas mãos. Eu realizarei com duas mãos. Mas vocês podem perceber que com uma também vai ficar fácil. Ele fica facilitado. Porque aqui ó. Eu posso realizar o meu saque de uma forma rápida. E precisa. Sem. Realizar muito esforço. Porque o coldre é rígido. O kydex é rígido. Então vai me facilitar fazer. Esse tipo de coisa. Então. É mais uma das grandes vantagens do coldre de kydex. Agora. Mostrando. Mais outro tipo de saque. Eu estou sentado. Como se eu estivesse em um carro. Por exemplo. Quando nós estamos em um carro. Geralmente. Nossa ameaça não está. Na frente. Nossa ameaça está. Do lado. Então. Eu estou aqui com a arma. Com o coldre de kydex. Com o coldre. Próprio para saque rápido. Que é o coldre de kydex. E eu vou mostrar. Como é que a gente. Faria. Em uma situação. Que a gente precisasse. Utilizar. Aqui. Eu também tenho as duas opções. Ou eu utilizo. As duas mãos. Fazendo isso. Puxando sempre para o lado. Porque como eu estou dentro de um carro. Eu. Minha ameaça geralmente. É pela janela. Dificilmente a minha ameaça. É pela frente. Minha ameaça geralmente. É pela janela. Realizando novamente o saque. Levantando a blusa. E realizando o meu saque. No entanto. Como nós vamos estar. Dirigindo. Minha mão esquerda. Ela está segurando o volante. Então. Eu vou ter que treinar bastante. Com a minha mão direita. Colocar o polegar. Como eu já tinha falado anteriormente. E puxar. Novamente. Estou aqui com minha mão parada no volante. E eu. Puxo. E realizo o meu saque. É um saque mais complicado. Pois. Eu não estou fazendo para frente. Como é comum nós atirarmos. Porque para frente. Nós temos. Normalmente. Um treinamento maior. Mas aqui é para o lado. E para o lado. Eu tenho que. Colocar a arma. Aqui para o lado. Esses. São. Os principais. Tipos de saque. Que nós usamos no dia a dia. Mas. Para que vocês entendam melhor. Vamos mostrar. Ao final do vídeo. Cada um deles. Em uso. E em uso. Com disparos. Para que a gente possa entender. O que é que vai acontecer. Agora. Vamos para os vídeos. Desses saques. Que nós apresentamos. Calmamente aqui. Lá no stand. Mostrando como é ele. E efetuando disparos. Como eu tinha falado. No início do vídeo. Eu tinha que dizer a vocês. Qual dos dois é melhor. Para o porte velado. Qual dos dois é melhor. Para o saque rápido. Eu acho que com tudo que nós vimos. Não há dúvidas. Que o coldre de Kydex. Ele é o ideal. Para o porte velado. E ele é o ideal. Para o saque rápido. Pois ele não vai trazer. Nenhum tipo de problema. Por isso. Eu convido você. A vir aqui ao CTA. Aqui nós produzimos. O coldre de Kydex. Específico para a sua arma. No tamanho de sua arma. Formatado para a sua maneira de porte. Sua maneira de portar. Vai ser tudo formatado para você. E nós fazemos esse coldre. Aqui no CTA. Entre em contato conosco. Através de nossas redes sociais. Que nós passaremos os demais detalhes. De como você faz. Para fazer. E possuir. O seu coldre em Kydex. Convido também vocês. Para virem conhecer o clube de tiro do Agreste. Virem conhecer nossa estrutura. Virem fazer parte. Da família do CTA. Por isso. Convido a todos vocês. A virem aqui ao CTA. Agora. Virem. 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 Tchau, tchau.